Olá, amores! Tudo bem com vocês? Então, como eu tinha falado com vocês pelo Instagram, fiz uma votação ontem lá e solicitei de vocês se vocês realmente queriam que eu gravasse para vocês 15 peças essenciais no guarda-roupa feminino. Como a resposta foi, 76% das pessoas que votaram falaram que sim, que queriam esse vídeo, então eu vim aqui gravar para vocês. Então, a primeira peça que vou mostrar para vocês é uma peça super clássica, que embora as pessoas pensem só que deve ter no guarda-roupa feminino, apenas de pessoas que trabalham em locais formais estão enganadas. A primeira peça que eu vou mostrar para vocês é o blazer, né? E ele vem aqui, nesse caso desse blazer, ele é um blazer mais acenturado, né? E é uma peça, como eu falei, bem clássica, mas que super dá para utilizar em ambientes casuais. Por exemplo, eu poderia muito bem colocar esse blazer com a calça jeans e um tênis e ficaria um look super despojado. Esse aqui, ele tem uma sofisticação por conta dos botões, né? Que tem um aspecto dourado. Tem também esses botões aqui no punho. Então, é uma peça bem mais elegante, mas que super, como eu falei, dá para sair tanto do ambiente formal para o ambiente casual. E é uma peça bem coringa. Também a gente poderia, eu também estou usando um blazer aqui, só que o que eu estou usando é o V-Size. Quem me acompanha nas redes sociais, meu Instagram é arroba Riz S2. E lá eu posto o look diariamente, principalmente usando o blazer, porque eu sou a look do blazer e eu gosto muito dessa peça. A terceira peça dá toda uma diferença no look. E o blazer preto é a primeira peça coringa que deveria ter no guarda-roupa feminino. Então, fica aí essa dica. A nossa segunda peça, que dá também super para compor com esse blazer, é a t-shirt, né? A t-shirt branca, que a gente utiliza no dia a dia, mas que também a gente pode colocar super com, por exemplo, combinar com outras peças, como, por exemplo, o blazer. Coloca essa t-shirt branca, uma calça jeans, um tênis branco ou uma outra peça, né? Um outro calçado e você está super arrumado. Essa é uma peça coringa que dá para compor também com vários looks, dá para ir para o ambiente de trabalho com peças mais clássicas e também dá para usar no dia a dia. Uma outra peça que dá para compor super com essa t-shirt e que, assim, a gente usa muito, principalmente no verão, é o short. Apesar de eu não ser muito adepta a essa vestimenta, mas eu tenho apenas um no meu guarda-roupa que eu uso sempre quando, assim, por exemplo, como tem necessidade de eu ir para uma praia, de eu fazer uma viagem, né? Para um local, né? De verão. E um apenas me basta, justamente porque eu não uso no meu dia a dia, mas o short, ele dá para compor com a t-shirt, dá para compor também com blazer. Então, vocês estão dando para perceber que essas peças que eu estou mostrando para vocês, elas casam entre si, elas dão para fazer várias composições, né? E são super usáveis no dia a dia. Nossa quarta peça é o nosso famoso vestido preto, né? Aquele vestido preto básico que toda mulher deveria ter no guarda-roupa feminino. Esse que eu estou mostrando aqui para vocês, ele não é tão básico, porque ele é básico pelo fato de ser preto, né? Todo preto. Mas é uma peça, é um vestido midi e que, talvez não dê para vocês verem aí totalmente no vídeo, mas é um vestido normal, básico de um tecido, assim, de lã. Porque esse daqui eu comprei agora, no inverno, justamente para poder fazer uma viagem. E esse vestido, necessariamente, não é o que você precisa ter no seu guarda-roupa. Mas eu trouxe ele como sendo uma peça preta, né? Toda monocromática. E para você relembrar que o vestido preto é um vestido coringa, que dá para você sair de um ambiente, por exemplo, de uma reunião, que é super formal. Mas dá também para você ir para uma festa, dá para você, dependendo da composição do que você colocar nos pés, por exemplo. Se você coloca com salto, dá para você ir para um ambiente formal. Se você coloca com um tênis, você já consegue fazer essa transição para um ambiente mais casual. A minha quinta peça, que eu trago como peça essencial para o guarda-roupa feminino, é uma saia. Essa saia pode ser uma saia plissada, midi, com comprimento midi. Pode também ser uma saia jeans, também com comprimento midi. Ou ainda, para aquelas que são adeptas de um comprimento mais curto, né? Uma saia jeans normal, acima do joelho. Essa saia, ela pode, como eu falei, vai ao seu critério, à sua escolha. Mas você também consegue compor looks, tanto com a t-shirt, que eu já mostrei anteriormente. Também usando o blazer por cima, como terceira peça. Vai depender muito da sua proposta, de como você vai fazer a escolha dessa saia. Mas você consegue compor vários looks com a saia. E fora que dá um aspecto todo mais feminino, né? Traz essa feminilidade para os looks do dia a dia. Agora, vamos falar do tricô. A gente sabe que a gente precisa de um guarda-roupa cápsula, né? Que tenha poucas peças, mas que são peças usáveis. E aí, o tricô, por exemplo, ele traz para a gente a proposta, né? Nesse clima que a gente está agora do inverno. Mas, esse aqui, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, é um tricô mais oversize. Ele é mais larguinho. Mas também pode ser aquele tricô, né? De gola alta, como esse que eu estou usando, por exemplo. Que ele tem uma manga bufante, mas que ele é mais, né? Alinhado ao corpo. Vai também da sua escolha, do seu critério. Mas, esse, por exemplo, ele casa muito bem com a saia que eu mostrei anteriormente. Casa também com o short. Você pode usar, né? Também esse short, não só no verão, como eu tinha mencionado. Mas, você pode colocar com uma meia calça e conseguir usar agora no inverno. E, voltando ao tricô. Ele, além de ser super confortável, né? Quentinho, né? Que é a proposta da gente utilizar esse tricô agora no inverno. Ele é bem essencial, porque, primeiro, que a gente não vai passar frio no inverno. E, segundo, que você vai compor vários looks com essa peça. Ainda falando de roupas de inverno, a gente vai pra peças, né? De sobreposição. Então, eu tenho várias peças de sobreposição. Porque, como eu falei, a terceira peça dá toda uma proposta diferente ao look. E, às vezes, é apenas a terceira peça. Que faz outras composições. Por exemplo, o essencial do guarda-roupa feminino, como terceira peça, a gente tem aqui. Além do blazer, a gente tem a proposta da jaqueta jeans. Essa jaqueta que eu tenho, ela é, além de oversize, ela é de estroid. Ela tem esses aspectos aqui de rasgado. E é uma jaqueta jeans mais clara, né? Diferente das outras tonalidades de peças que eu tenho como terceira peça. E a jaqueta jeans, você sabe que entra ano e sai ano. E ela continua na moda, né? Literalmente, como tendência. Por quê? Às vezes, vem com propostas diferenciadas. Vem a jaqueta mais curtinha. Vem a jaqueta com escritos atrás. Vem jaquetas com rasgo ou não. Mas, apesar de ter essa renovada, a jaqueta jeans está sempre presente no guarda-roupa feminino. Então, são peças que são atemporais. Além da jaqueta jeans, eu trago também como proposta atemporal, como sobreposição, essa jaqueta de couro. Que, assim, ela já se pagou no meu guarda-roupa. E eu falo esse tempo todo. Porque, assim, essa peça é uma peça sintética. É um couro sintético. Mas, ela é um couro, apesar de ser sintético, eu cuido bem dela. E, assim, eu sei que ainda vai me durar uns dois ou três invernos. Porque é uma peça que a gente usa, usa, usa. E ela, se a gente tiver cuidado, ela vai estar sempre novinha. E vai estar sempre presente no nosso guarda-roupa. Porque é uma peça que não vai sair de moda. Como também, terceira peça, além do blazer, da jaqueta de couro e da jaqueta jeans, que são peças atemporais. E que dá pra gente fazer essas composições no dia a dia. A gente tem a necessidade, às vezes, de vir fazer uma viagem. Apesar da gente morar... Eu falo por mim que moro no Nordeste. Mas, quem tá me ouvindo, possivelmente mora em outras regiões. Ou até mesmo aqui. Mas, assim, por mais que o Brasil seja um local onde a gente não precisa tanto de sobreposição, tanto de casaco, com exceções das regiões do Sul, que fazem muito frio. Mas, por exemplo, a gente viaja, né? E quando a gente viaja, que a gente tá em um lugar mais frio do que de costume, a gente precisa de uma terceira peça que tenha um peso. E aí, eu apostei e recomendo apostar em um trench coat. O trench coat é uma peça que vem do guarda-roupa masculino. E aí, ele relembra muito aquele aspecto de soldado, de trincheira. Por isso esse nome, trench coat. E essa peça tem várias cores. Tem preto, vermelho, bege. Eu recomendo apostar as pessoas que estão ainda fazendo aquisição do seu primeiro trench coat em peças com cores sólidas, principalmente nessa cor do caramelo, do bege. Porque é uma peça que remete justamente a esse guarda-roupa masculino, mas que traz essa questão de você poder compor com várias outras peças. Você pode usar o trench coat com vestido, com calça, com saia. Então, assim, é uma peça que você vai conseguir compor com outras do seu guarda-roupa, outras até dessas peças essenciais que eu já citei anteriormente. E que fica com um aspecto, né, de dar um aspecto de chique, de renovada, dar um novo olhar pra peça que você tá usando por baixo. Então, assim, o trench coat é bem recomendado pra essas ocasiões. E também, minha última opção de casaco. Essa foi a minha última aquisição. Foi pra um local bem frio que eu acabei viajando, que tem vídeo aqui no canal. Pra quem não assistiu ainda, agora em junho eu fiz uma viagem para Bariloche. E tem vídeo aqui num vlog no canal. Então, corre lá e confere. E esse aqui foi um dos casacos que eu utilizei. Esse aqui é um casaco de lã batida, né, bem mais quentinho ainda até do que o trench coat. Então, ele aqui, eu não sei que eu não vou usar ele muito aqui, né, principalmente na minha região. Mas, por exemplo, quando eu for viajar pra outro local daqui até da região, que dá pra utilizar, que o clima esteja mais frio. E também, principalmente pensando nas viagens que eu ainda pretendo fazer, eu vou conseguir utilizar esse casaco bem mais. Mas, de qualquer maneira, é uma peça que eu fiz um investimento. E que é um investimento válido, porque é uma peça que ele tem, como eu falei, de lã batida. Então, é uma peça que eu sei que vai estar no meu guarda-roupa o tempo todo. Que eu não vou precisar ficar renovando, independente de tendência. Porque eu não vou sair do mundo da moda, assim, instantaneamente. Porque é uma peça atemporal, ela tem uma cor sólida, dá pra eu compor com várias outras peças por baixo, independente de ter uma estampa floral ou uma cor sólida. E valeu cada centavo do investimento que eu fiz, porque eu vou usar por muito tempo. Se eu quiser, ainda passo de geração pra geração. Porque é uma peça, justamente, que eu tenho noção de que não vai sair da moda. Pra voltar aqui, pra os dias mais, né, convencionais que a gente utiliza, né, nessa questão do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Uma peça que não sai do guarda-roupa feminino, né, de jeito nenhum. E que tem várias modelagens diferentes. É a calça jeans. Então, a calça jeans que eu trouxe pra vocês é uma calça jeans aqui, é, flare, né, pantalona. Como queiram chamar. Mas, todas as calça jeans que eu recomendo que vocês apostem, sejam calça jeans de cintura alta. Primeiro, que supermodela o corpo. Segundo, que você pode apostar, por exemplo, em calças com modelagens mais retas. Se você precisar ter apenas uma calça, que eu recomendo pra vocês, é que não aposte em calça com duas tonalidades de lavagem. Eu tenho trouxe essa como exemplo, mas, é, você poderia muito bem, né, apostar em uma calça jeans, por exemplo, com cintura alta, que fosse preta, por exemplo, que tenha cor sólida, apenas uma cor, sem muita variação de lavagem. Isso vai dar um aspecto muito melhor pra sua peça. Se você tiver que escolher apenas uma pra ter no seu guarda-roupa, eu indicaria com essas características. Principalmente uma calça com corte reto. Por quê? Porque vai bem com sapato, vai bem com tênis, vai bem com sapatilha, vai bem com bota. Então, assim, a boca da calça, né, a perna da calça vai dizer qual sapato você consegue usar ou não. Por exemplo, com essa que eu acabei de mostrar, que é uma calça pantalona, tem uma abertura bem maior, eu não consigo usar, né, com a sapatilha ou com o bico redondo, por exemplo. Posso até usar, porque não existe aquela regra de que eu não posso usar nada, né? Mas, por exemplo, não cai muito bem. Então, se eu fosse usar com alguma coisa aqui, eu teria que usar no mínimo com a sapatilha de bico fino. Então, existem algumas restrições. Então, o recomendável seria que você apostasse em uma calça cintura alta, né, justamente pra você ter a cintura no lugar e, assim, uma peça que supermodela o nosso corpo, que fica bem melhor. Segundo, que tenha um corte reto, porque ele dá várias possibilidades de calçado. E terceiro, que tenha uma cor sólida, ou seja, que não tenha muitas lavases, muita variação de cor. Porque isso vai permitir que você transite para o ambiente formal, você pode trabalhar muito bem em uma sexta-feira casual, por exemplo, no seu trabalho, se o seu trabalho não for tão formal e lhe permitir isso. Ou se ainda, realmente, o seu trabalho não é formal de maneira alguma, você pode trabalhar de calçadinhas tranquilamente. Então, você pode ir para o ambiente de trabalho e, consequentemente, você pode também usar nos seus looks do dia-a-dia, de lazer, mais looks casuais, compondo, por exemplo, com a t-shirt, com o blaze, que eu já acabei de mencionar como primeira peça essencial no guarda-roupa feminino. Então, assim, vai dar várias outras possibilidades. Já estamos finalizando, né? E temos aqui também uma camisa jeans. Inclusive, eu tenho a proposta de fazer, né? Essa camisa jeans aqui é uma camisa que tem a manga longa mesmo, realmente. Ela tem a possibilidade de você trazer aqui, né? Esse punho mais acima. E essa camisa jeans, ela é super básica, mas em compensação, ela dá para você compor vários looks. E eu pensei até como proposta de um outro vídeo, trazer as várias possibilidades de looks que nos permite compor a camisa jeans. Se você quer esse vídeo aqui no canal, aproveita e comenta aqui, né? Deixa o seu like, convida os amigos, compartilha com as amigas, né? Para que cada vez mais as pessoas possam apostar em peças que realmente valem a pena no seu guarda-roupa. E, claro, que não só a t-shirt branca, mas a camisa branca também é uma super peça, né? Que a gente retira do guarda-roupa masculino e faz esse mood, né? Para o nosso guarda-roupa. Então, a camisa branca, inclusive a minha está bem amassada, mas a camisa branca também é uma peça coringa no guarda-roupa feminino que a gente consegue compor com aquele short que eu mostrei para vocês, jeans. A gente consegue usá-la com a calça jeans, também com blazer, né? E, principalmente, se você trabalha em um ambiente formal ou se você, como eu, que ama alfaiataria, você vai conseguir compor essa camisa branca também com a calça de alfaiataria. Que é uma das peças essenciais também no guarda-roupa feminino, independente de você trabalhar ou não no ambiente formal. Essa calça, por exemplo, ela é da Zara e ela vem com cinto, só que o cinto não está aqui agora. Mas ela é uma peça bem clássica que a gente consegue transitar. Eu consigo usá-la tranquilamente nos meus looks casuais, né? Do dia a dia, principalmente porque eu sou uma pessoa adepta à alfaiataria. Mas, mesmo que você não seja tão adepta assim, ter uma calça dessa no seu guarda-roupa é super coringa, porque você consegue compor com vários looks. E sai também daquela mesmice de o tempo todo estar comprando seus looks com jeans. Por fim, para a gente finalizar esse vídeo, eu trago para vocês um outro vestido com uma proposta totalmente diferente. Esse daqui tem uma estampa, é um vestido longo, então é uma estampa de animal print. Mas, necessariamente, o vestido que você precisa ter no seu guarda-roupa, necessariamente, não precisa ser com essa estampa. Mas, um vestido longo, que tenha uma estampa, ou até que tenha uma cor sólida, mas, nesse estilo de camisaria, lhe dá várias propostas. Por exemplo, como eu falei desse estilo de camisaria, é bom lembrar que, por exemplo, esse vestido aqui, lhe dá a possibilidade de você usá-lo. Por ele ser assim, né, de manguinha, e com essa abertura, você usá-lo até como um kimono, por exemplo, como uma terceira peça. Então, sai, você abrir todo, colocar uma parte, né, uma parte de chute, por exemplo, e uma calça jeans, e você já consegue usar ele como uma terceira peça, por cima. Você também conseguiria usar ele como outra blusa, por cima, e transformar ele em saia. Então, assim, existe a impossibilidade de você usar essa peça essencial, que está dentro do seu guarda-roupa, mas você tem que só, apenas, né, abrir sua mente para novas propostas, e apostar em peças coringas, que lhe dá várias possibilidades de inovação. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado das peças que eu selecionei. É claro que, necessariamente, não precisa vocês estarem apostando na mesma estampa, nas mesmas cores, mas, assim, são ideias, né, de peças que vocês, tendo no guarda-roupa de vocês, vocês vão conseguir multiplicar os seus looks. Espero que vocês tenham gostado da proposta do vídeo. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, me seguir lá nas redes sociais, principalmente no Instagram. Meu Instagram é arroba Riz S2. Conto com vocês por lá e por aqui também, né? Então, um super beijo e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.